Alô? Parabéns! Você ganhou, Janete! O que, meu filho? Parabéns, Janete! Você ganhou! Acaba de ganhar! Ganhou o que, filho? Ei, Janete, tu é soltuda demais, tragada ao vento ganhar sozinha! O que é? Diga aí, filho! Você acaba de ganhar a oportunidade de cheirar no furico do cachorro e adivinhar o que ele comeu! Ai, tem uma boa e fechado! Vai dar o óleo, cachorro sem vergonha! Você prefere cheirar no do cachorro de raça ou virar a água? Acaba sem vergonha! Tenha vergonha, cachorro! Não confesso não! Você ganhou um prêmio! Prêmio do teu... Vai, vai dar a tua mãe, filho de uma... Corno e fresco, viado! Ao prêmio, Janete! Deve estar de prêmio, fresco sem vergonha! Pode comemorar! Fale! 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 Fale!